Salve rapaziada, boiame aqui, trazendo vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação a análise de um compilation muito brabo Vocês estão vendo pelo título qual que é o compilation, mas antes de começar essa brincadeira Gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal, que todos os dias eu trago 3 vídeos pra vocês Por favor, deixa o like e se inscreve Além do que, toda vez que vocês interagem de algum jeito com alguma das ferramentas do YouTube Vocês estão me ajudando e ajudando o canal a cada vez crescer mais Com isso, a qualidade dos vídeos melhora Então, coisas como microfone, iluminação, cenário vão melhorando cada vez mais Juntamente ao conteúdo por si só, que vai me motivando Então, deixa o like, se inscreve, comenta, enfim Especificamente se inscreva, que eu sei que metade das pessoas que me assistem não são inscritos Então, custa nada Vamos pro vídeo Segundo vídeo do dia O vídeo é Quando as mina tá ousada, parte 2 Vamos ver isso aqui, tô curioso 3, 2, 1 O que o bagulho é louco, então me respeite Eu pego sua teta, chacoalhe também, faço mil, que chegue pra eu chamar O bagulho aqui é bem louco Vai, me olha com essa cara que eu te dou um soco Você tá pensando o quê? Mila, você não é sagaz É Coca-Cola, você chacoalhe, é só gás Olha, pensa, para, reflita Apaga esse fogo na periquita A porra, mano Olha, vem esquidasa antiga Puta, pior que eu tava perimular aí, hein Casa do caralho, sua casa Dá pra ligar o modo pederasta, hein Fista ali é engraçada, velho Viu o que a Nath vai falar A Nath também é engraçada, velho É tipo rir com sapiência É ponta de lança Você tá ligado, mano Que na ideia você desanda E é assim falando do fulano Porra, eu tô pegando agora É o ciclano, caralho Ah, essa aqui eu acho que foi um puta fatality Gente, essa, não foi? Não foi essa não Achei que era um outro vídeo Pelo cenário, confundiu Tudo bem, não tem conhecimento Sendo que rimando tá de sacanagem Eu fico feliz com vitória Ou sem vitória Se eu chegar nessa batalha E passar minha mensagem Faça sua mensagem Só que cê tem arrogância Para, amiga Descansa na militância Caralho, a vizinha perde a linha Eu tô incomodado, meio acomodado Mas pode tentar Por que falhar Se eu posso nem tentar Então, cê pode até falar Que é muito peso Mas eu nem me dei o luxo De poder te ganhar Mano, eu posso errar Mas eu tenterei Se eu perder é certo Levantarei Tentar outra vez Porque ninguém vai me fazer desistir Por isso eu sempre confinei Caralho, a minha irmã O que é essa mina? Ah, isso é da hora É que você solta muita ponte De outras MC na habilidade Tem que ser original Não esquece a autenticidade Cala a sua boca Mano, é sem palcatrua Que outra MC vai tomar no cu É que é cinco anos de rua Na moral, sem trajetória Só porque eu não sou filmada Não quer dizer que eu não tenho história Essa rima eu sinto na veia Que eu O MT também senti Todo mundo sente Todos vai passando por isso Caralho, essa mina tá pega Não fala do meu relacionamento Você toma na cara Sua mina quer trocar de fundo O nome dela vai ser Saara Por causa do deserto E depois quando botar Eu pego e te acerto Ele não me dá mal Ei, 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 ei Olha o mec que tava magrão ali Ele não me deixa molhada Só que no verso Eu não te aconselho Engraçado pelo caso Já teve experiência com ele Então meu mano Para que ele me deixa molhada Eu prometo com ele Não contigo Essa mina é boa, né? A tênia é braba É na rocinha isso aí? Que porra é isso, velho? A vida sacou do Do culos Eu vou explicando Tio, essa aqui é a rinha Lembra da sua namorada Você chorou da plateia Quando a Julie bateu na Jessiquinha Quer que eu edifique? Vai, vamos lá É a forma da sua batalha com ele Vai que sim! Não me avala Isso é tudo questão de opiniões Os novinha sou coroa Pus coroa mulherão Tá a bosta! Essa foi monstra aí, velho Nossa, a mina debulhou Essa primeira rima aí Como é que é? Pus coroa Pus novinha sou coroa Pus coroa eu sou... Esqueci, é o mulherão Pra você, você não sabe qual que é Porque ainda não formou a personalidade Não sabe se é homem ou não de verdade Vai, vai, eu sonhei com você Se negar, Larissa Aqui você vai perder Fica na sua dúvida Você nunca vai saber Se eu sou mulher ou não Com certeza não, pra você Tá a porra, velho Amassou, hein, velho Onde que é isso daí? Tô reconhecendo Essa mina é engraçada Essa mina é engraçada, cuzão A sua me anima Aqui no Fli O 5 é meu E o 6 tá aqui A mina manda o bagulho Picar, achando a paçoca Eu te aviso, seu costal é muito feio Você falou que eu sou feio Você já se olhou no espelho? Então tá, eu vou fazendo Você é brega Eu sei que você é preta Menina, eu não sou cega O que é que você tá arrumando? Eu tô improvisando Vou pegar esse solar E vou começar é te sufocando Você vai me agredir Isso não é papo de MC Então eu chego e represento aqui É a luz estrela Que as ideias já embasa Eu vou te arrebentar Porque aqui é minha casa Eu colo é todo dia É toda canta Você é quinta-feira, pode crer Eu não falo besteira Eu acelerei Pode crer que eu errei Mas nessa parada aqui Pode crer que eu não desanimei Eu vou chegando Você também não é bonita Então não vem E não se irrita Não vem fazer essa cara feia Cara feia pra mim é homem Não me diga a cara feia do caralho Se eu sou sua mana mesmo Então me indica no seu trabalho Você tá ligado que não é prego? Mano, você quer me pegar Quem disse que eu te pego? Tá boia, o rico foi teio Mas eu vim Eu tenho uma descanso Eu tenho uma descanso Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Você prefere morrer Você já tá ligado Eu ainda vou chegando E essa é a guerra Eu garanto que você me pega Se eu fosse o último homem da Terra Tipo Adão e Eva Eu 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 já vou chegando Eu já sei o que eu vou Eu só sei o que você está na minha Porque ultimamente Eu prefiro morrer Eu quero te dar Eu queria te dar Que pra cobre Eu fabrico Que puta véi Que puta, velho Mano, se fosse nós dois, os últimos da terra, a terra ia falir por falta de ser humano. Você já tá ligado? Você sabe que a Lili mandou a improvisação. Você ia se fuder e ia ser o único aqui dessa terra que se reproduz com a própria mão. O que você falou que eu tinha silicone e a minha ideia é rara. Você não quer que eu espregue esse meu peitinho aqui do Rio bem na tua cara. O que você quer dizer? É dado de copas. Esse cara é foda, né? Até porque ia ser o mesmo, se pá. Tá ligado, mano? Eu não quero vir e ser cancelado. Muda o assunto aí pra nós, irmãos. Tá bom, eu mudo. Porque você não tem ética e você é melhor desculpa pra sua ex virar lésbica. Você tá tirando seu... Ô, ô. Então, mina, você cala sua boca. Porque é que, mano, você que pagou de louca, não conheça a minha história. E nem me conhece. Como que vai me julgar, mano? Você nem me conhece. Eu não tô te julgando e aqui eu não me nudo. Não quero saber da sua história. Liga no fala que eu te escuto. Puta, eu não tô te falando, não é você. Então, sinceramente, menina, quer se fudar. A vida não é um BBB, por isso que eu vou te falar. Em vez de vir com um ataque clichê. Puta isso, sai do blá blá blá. Pode ouvir aqui pra se desfazer. Se você nem tem de rimar, eu vou mandar. E aí. Se você não quer morda, vai ficar pula. Não é blá blá blá. Tá ligado, mano? Você é a lili. Só que tem uma diferença, né? Blá blá blá. Você é mim, sim, de mim, mim. Não, 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 não. Da hora. Ha, ha, ha. Compileixo interessante, mano. Eu acho engraçado, velho. Porque... As mina, quando elas vão se zoar, velho. Elas vão pra dois caminhos. Eu até falei isso nesses dias num vídeo lá. Ou elas vão pra um gato... Não se zoar, mas que elas vão rimar uma com a outra, né? Ou elas vão pra um papo, tipo, nossa, nós é mina, nós é foda, nós tem que estar no corre, nós é movimento, nós é resistência. Pode ver. Ou vai pra esse lado, mas... Mas assim. Ou vai pro... Sua vagabunda, não sei o que. Eu racho o bico, velho. As mina não tem meio termo, mano. As mina é 880, velho. Quando é entre elas, eu digo, né? Por isso que eu acho muito louco quando mina e mano se enfrentam. Que pode vir qualquer coisa, velho. Cada batalha é foda aí, tá ligado? Quando são dois, mano... Depende do contato. É porque que eu acho que acontece isso. Por alguns fatores. Não é fatores da sociedade, porque a batalha é uma reflexão da sociedade. Então tudo que acontece na sociedade, acontece na batalha. Então por isso, as batalhas no âmbito feminino se constroem de outro jeito. Consequências da sociedade. E o outro motivo é porque eu acho que tem pouca MC mulher. Então quando elas se enfrentam, é uma experiência muito diferente. As mina tá acostumada sempre a enfrentar homem, tá ligado? Em batalha. Pelo menos as que batalham em todas as edições. E não somente edições especiais, né? Edições que é... Pessoal LGBT, mulheres, enfim. Tem essas edições assim, tipo o Batalha das Venenosas, né? Tem muita mina que só batalha nessas edições. O que eu acho errado. Acho que as mina tem que batalhar nessas edições, sim. Mas batalha nas edições normais também. Porque elas conseguem lapidar o nível delas. Até porque, pensa comigo. O que acontece muitas vezes em umas edições especiais assim? Geralmente de 16 MCs. Que eu já vi acontecer muito. Umas 4 ali. Seja LGBT ou mulher, enfim. São MCs que colam em outros lugares também. Então tem um nível bom, tá ligado? E o restante só colam lá. Então o nível é fraco. Então fica uma chave fraca, assim, entendeu? E não porque LGBTs ou mulheres sejam fracos. Jamais. Nada a ver com isso. Mas porque as mesmas que estão colando nessa chave só colam lá. Então o nível não lapida. Então é uma coisa que isso é normal. Eu quando eu só colava em uma batalha, em 2017. Eu só rimava na Batalha Dona Rosa. E a batalha tava no começo. Não tinha MC, não tinha público direito. Eu tava começando. Eu não evoluía, velho. Tá ligado? Eu só ficava em toda semana lá e não ia em mais nenhuma. Mas é porque eu também não levava tão a sério a batalha naquela época. Pra mim era mais uma diversão. Hoje é mais do que uma diversão. Então eu não evoluía. Quando eu comecei a colar em mais de uma batalha por semana. Em 2018. Foi quando eu comecei a ganhar tudo, velho. Que aí eu já tinha ganhado o Ana Rosa. Aí eu ganhei Piranga. Ganhei Masp. Ganhei Fábrica. Ganhei Sexta Free. Ganhei Santa Cruz. Cara, eu comecei a ganhar tudo. Tá ligado? Eu lembro que na minha geração eu fui um dos primeiros a ganhar o Santa Cruz. Então deu um impacto grande. Os caras. O R.I.B. ganhou o Santa Cruz, mano. Ficou todo mundo em choque, velho. Porque tinha uns caras que já rimavam um ano antes que eu. E nunca tinham ganhado o Santa. Tinha um monte de gente que tava rimando bem mais que eu na época. Que não conseguia ganhar o Santa. Eu fui lá e ganhei, mano. Então a diferença tá aí, mano. Eu comecei a colar em várias batalhas. Então a recomendação que eu dou pras minas. E até pro pessoal LGBTQI+. Lá, enfim. Que são um pouco fechados na comunidade deles ali. Por conta de não quererem sofrer ataque na batalha. Isso é super válido. Tentem ir juntos, tá ligado? Vão em outras batalhas. Porque as coisas tão melhorando. Não tá mais tendo tanto preconceito e ódio em batalha. Quanto era há uns anos atrás. Ainda tem um pouco? Sempre tem. Mas as coisas vão melhorando. Então a minha recomendação pras minas e pro pessoal LGBTQI+. Vá em várias batalhas. Porque é assim que evolui. Eu vou dar o exemplo da Devilzinha. Imagina se a Devilzinha se restringisse a rimar só em edições especiais. Não seria quem é ela hoje. Agora a Devilzinha, ela rima em todas as edições possíveis. Ela enfrenta os caras de igual pra igual. E olha o que ela é, velho. Tá entre os melhores do RJ, mano. Tá ligado? Então, eu sempre fui desse tipo de ideologia. Tem que ir em todas. Falando sobre o vídeo. Cara, tem muita mina que representa, velho. Isso que é foda, mano. Vocês viram aí várias gerações de várias MCs. Mas muita batalha atual aí. Tem muita mina que rima bem, velho. Muita mina que rima bem. O pessoal acha que não tem. Por uma questão de ter menos MCs mulheres, né. Mas, velho, tem muita mina. Vocês não estão entendendo, velho. É o lance mesmo é que não aparece. Tá ligado? Mas tem muita mina que rima muito. Tem que ficar de olho, rapaziada. Eu já enfrentei poucas MCs mulheres, tá ligado? Por isso que eu falo que realmente a gente não vê. Porque, cara, eu não faço ideia quantas batalhas eu fiz na minha vida. Tipo, muitas. Muitas batalhas eu já fiz na minha vida. Mas eu sei que não passou de cinco o número de vezes que eu enfrentei uma mulher, velho. Cinco no máximo, velho. Que, velho, eu consigo contar na cabeça. Mas, teve um double tree que foi eu, Diana e Erika. Uma vez. Quando eu enfrentei a Ravena. No double tree também. Duas. Meraki. Na aldeia, três. Laura, quatro. Teve mais mina que eu cheguei a enfrentar. Cara, eu acho que foi isso, mano. Eu não lembro demais, mano. Tá ligado? Eu não lembro se eu enfrentei mais mina, mano. Papo retíssimo. Pode ser que eu tenha enfrentado, mas eu realmente não lembro. Então, assim, ó. Contei quatro, que eu afirmo certeza. Pode ser que tenha mais de cinco. Mas menos de dez, certeza. Cara, eu fiz menos de dez batalhas com mulher. Olha como o bagulho é. É a prova de que não tem quase. Mas, não é que não tem quase. Tá ligado? É porque é muito desproporcional. Mas tem bastante ainda, assim. Tem muita mina que rima. É que a proporção é muito absurda. Tipo, a cada uma mina deve ter 30, mano. Não, 50, mano. Tá ligado? É pouco MC, mano. É pouco MC mulher. Comparado a homem. Mas, ainda assim, é bastante mina que o pessoal precisa olhar mais. Tem que ter mais destaque. Tem muitos estados aí. Tanto é que a gente tem duas representantes mulheres esse ano no nacional. Que é a Kansi. Acho que é assim que fala. Kansi Kansi. E a Alice Goretti. Tá ligado? Então, tem que estar de olho aí, rapaz. A das mina rima muito. E, pra mim, a melhor rima do compilation foi daquela mulher lá. Que ela falou. Ah, pra você eu sou coroa. É, pros novinhos eu sou coroa. Pros homens eu sou mulherão. Nossa. Essa rima é foda, mano. Provavelmente o cara foi zoar a idade dela. Tomou na uva passa ali, hein, velho. Enfim. Tem muita mina monstra aí na cena. Fiquem de olho. Que, pessoal, acho que... Tem, mas tem sim. Tem poucas minas, mas muitas minas boas, mano. Fica de olho. É isso, gente. Gargada tá ruim. Segundo vídeo do dia. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal. E me segue no Instagram, Bruno Boerb. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.